Oi turma, estamos aqui no mercado do peixe do Vero Peso Olha o tamanho do menino E é fresquinho, você chegou aqui meu patrão tem peixe pra dar e vender Pense Olha só, só o peixe filé Olha É o mercado do peixe aqui do Vero Peso Especialidade daqui é peixe Peixe de todos os tipos, todos os gostos Você pode escolher o peixe que você quiser Tem camarão, tem rubalo Tem piratininga Tem coisa demais da conta, tem camarão Olha os camarão daqui, que filé Você chegou no Belém, você vem aqui, você vai achar só camarão top Não é coisinha fraca não, é coisa de luxo Olha Corrou o trem, só Olha aqui, é o xeréu Só na banca do nosso amigo aqui Chegou no Belém, vem aqui Procura o amigo aqui, que tem xeréu Não procura outro lugar não Nossa senhora é peixe pra dar e doido É o mercado do peixe no famoso Vero Peso Olha Estou passando ligeiro assim galera Porque nós estamos pra conhecer Porque amanhã Se Deus assim abençoar Amanhã a gente embarca pra Macapá Olha Olha Esse é o famoso peixe aqui Olha 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 Ao camarão E fresca ainda Olha Olha É só coisa de primeira Não é peixinho qualquer não Agora eu vou voltar lá que a safira ficou lá fora Porque realmente aqui não é um cheirinho assim muito bom Mas Safira ficou ali Agora a gente vai conhecer A outra parte do Vero Peso Safira não aguenta o mercado do peixe Aqui ó É o Vero Peso O famoso mercado do Belém do Pará Galera Aqui tem várias coisas assim Misteriosas O pessoal usa a bike da Colle aqui Olha aqui É A bike da Colle também tá aqui Aqui em Belém do Pará O rumen Que acolhe na área aí Aí turma de Sarandia Aqui no Belém Tem Colle também tá A turma aqui adora uma Colle E aqui as meninas aqui são alegres Olha lá a galera lá Bom moça Olha Tem Cheiro Tem umas coisas bacanas aqui ó Outra enfilego Olha Aqui é o famoso Vero Peso Aqui é o setor das ervas Das ervas Tem muita erva boa aqui ó Mais conhecida do Pará É a patroa aqui Ela é famosa galera Não é qualquer pessoa não Aqui é a patroa Rapaz Agora a gente vai pra parte dos legumes Nossa raçanha tá filmando não Olha Tem gringo na área também fazendo filmagem Olha a raçanha ali do lado esquerdo Olha a galinha Agora as galinhas paraenses Olha aqui as galinhas do estado do Pará O nome disso aqui é picota Aqui pra nós já é sacué Aqui já Olha os coelhinhos Olha a perna longa O que você tem velhinho Eu tô triste Porque eu tô na galha Claro Nossa senhora Você tem um coelhinho? Ah Nossa amiguinha tem um coelhinho É legal Olha ali gente Olha É fofinho Olha os passarinhos aqui você encontra Não é qualquer lugar não É só aqui ó Ó Tá Tem pato Tem pombo Aqui as cujas para tomar açaí Ó Tacacá Açaí Os galinhos de briga De novo Pernalonga Rapaz Se perdemos no nosso guia Nosso guia sumiu Nosso guia nos abandonou Vamos lá gente Vamos atrás aqui da turma